E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Souza e estou aqui para dar continuidade, para trazer mais um vídeo da nossa série voltada para o mercado de gols. A gente está trazendo uma série bem legal aqui sobre o mercado de gols e cá estou eu desta vez para abordar mais uma linha do mercado de gols dentro das linhas asiáticas. A linha a ser abordada hoje vai ser a linha de 1.25, entendeu? A linha abordada hoje é a linha de 1.25. Antes de começar a explicar para vocês quando é que você ganha, quando é que você perde, explica essa linha detalhadamente eu vou pedir para você deixar o like aí no vídeo, deixa também a sua opinião aí nos comentários e caso você não seja inscrito no canal, se inscreve e não esquece de ativar o sininho das notificações que é para você ficar a par de tudo o que acontece por aqui, beleza? Então vamos lá pessoal. Recapitulando aqui aquela nossa mensagem que eu sempre vou frisar. O over significa acima e o under significa abaixo. Então quando você vê uma pessoa mandar over 1.5, ela está se referindo para sair acima de 1.5 gols. Quando ela se referir under 1.5, ela está se referindo, está falando que a lei é para sair abaixo de 1.5 gols, beleza? Então vamos lá pessoal. A linha abordada hoje é a 1.25, como eu já falei. E em algumas books, principalmente nas europeias, essa linha vai estar distribuída assim. 1.0,1.5. Então essa é a linha de 1.5 na maioria das books que trabalham no mercado europeu. No mercado asiático, tomando aqui como exemplo a nossa parceira aqui do canal A188Bet, inclusive pessoal, se vocês não têm conta ainda na A188Bet, aqui na descrição vai ter o link de cadastro. Então se cadastra aí e aproveita o bônus, um bônus sensacional lá na A188Bet, onde você ganha 100% do bônus no primeiro depósito, no valor máximo aí de R$200, beleza? Então na A188Bet vai estar mais simples ainda, como sempre, né? Vai estar apenas 1 barra 1.5. Então essa é a linha de 1.25 na nossa querida A188Bet. Agora vamos para o que interessa, quando é que você ganha, quando é que você perde. Vamos lá pessoal, digamos aí que você entrou no over 1.25. Se essa partida não sair nem um gol, você tem a sua aposta perdida. Se essa partida sair um gol, exatamente um gol, a sua aposta é meio perdida. Metade perdida, né? É, para ficar melhor. Então nessa partida sair um gol, você tem metade da sua aposta perdida. Você perdeu 50% do seu investimento. Aí, se essa partida sair dois gols ou mais, aí sim, você tem a sua aposta ganha e pode anotar o win na planilha. Exemplificando aqui em placares, você entrou no over 1.25. O jogo terminou 0x0, você tem um red. Anota o red aí. Você perdeu a sua aposta em caso de 0x0. Se essa partida terminou 1x0, aí você tem metade da sua aposta perdida. Você tem um half loss e perdeu 50% do seu investimento. Se essa partida sair 1x1 ou 2x0 ou placares com mais gols, aí sim você tem a sua aposta ganha. Beleza? Agora vamos para o under, o abaixo, para o under. Você entrou ali no under 1.25. Se esse jogo não saiu nem um gol, a sua aposta é ganha. Se essa partida saiu apenas um gol, você tem metade da sua aposta ganha. Você tem um half win, você lucrou aí 50% da aposta. Você ganhou a metade. E se essa partida sair 2 gols ou mais, aí você tem a sua aposta perdida e pode anotar o red lá na planilha. Agora sim, vamos exemplificar aqui os placares. Você entrou no under 1.25. O jogo terminou 0x0, ruim. Sua aposta é ganha. Se esse jogo terminou 1x0, você tem metade da sua aposta ganha. Entendeu? 50% da sua aposta ganha. Agora se essa partida terminou 1x1, 2x0 ou placares que saiam mais de 2 gols na partida, aí você tem um red e você perdeu a sua aposta. Beleza? Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Essa é a linha abordada de hoje. Muito obrigado por acompanharem o vídeo até aqui. E não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal e também deixa a sua opinião aí nos comentários. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!